E fala galera do Youtube, aqui do meu canal eu sou o JL e tá começando mais um vídeo, mais um vídeo de PES 2019 Mobile É mano, alguns dias atrás né, quase um mês atrás antes do lançamento do PES 2019 Mobile Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês quem eram os jogadores mais rápidos Claro, você ficou surpreso com alguns, eu pedi suas sugestões para dizer quem eram os mais rápidos que você achava A galera deixou nos comentários, eu quero que você deixe também aqui nesses comentários Porque hoje eu tô trazendo mais um vídeo sugerido por você Você pediu quem são os 5 zagueiros mais rápidos, quem são os 5 jogadores de defesa mais rápidos Que poderiam parar o Alba Meang e companhia né mano, então eu vou trazer pra você esse vídeo Então antes da gente ir pro nosso vídeo, eu peço a você que deixe muito like nesse vídeo aqui E se inscreve no canal hein, porque a gente tá trazendo vídeo top com conteúdo top pra você também Segue a gente na NimoTV, que até este domingo a cada 50 novos seguidores que a gente tiver conseguindo Vamos sortear um gift card pra você de 30 reais Hoje tem live hein, hoje tem live hein Então segue a gente também nas redes sociais, porque a gente tá fazendo todo ao elar Toda vez que tem vídeo novo a gente lança lá, porque as vezes o Youtube não entrega pra você o vídeo Então é muito importante que você siga a gente pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando Então sem mais enrolações, sem mais alongas, bora ver mano, quem são os 5 jogadores de defesa que são os mais rápidos E que podem parar ao Alba Meang, Apela Meang, Appellation Explained Então é isso, vamo lá Bom galera, antes do lançamento do PES 2019 Mobile, eu fiz uma lista com os 5 jogadores mais rápidos do game E encabeçando ela, ficou o nosso apelador Alba Meang Ele encabeça a lista com uma das velocidades e explosões mais rápidas do game Ou se não, a mais rápida Mas aí surgiu a pergunta, quem são os jogadores que poderiam parar Alba Meang? E os inscritos me sugeriram, faz dos 5 zagueiros, faz dos 5 jogadores de defesa mais rápidos E aí eu fui buscar e achei pra vocês os 5 jogadores que provavelmente dariam um sul pouco no Alba Meang E nos outros jogadores da lista, se você não viu a lista dos 5 mais rápidos Dá uma olhada aqui em cima no card que tá aparecendo lá direito da tela que você vai ver Então, sem mais nenhuma lação, vou mostrar pra vocês os 5 jogadores de defesa mais rápidos do PES 2019 Mobile E em 5º lugar, Jerome Boateng De início não era o Boateng que ia ficar nessa posição da lista Pois um dono dessa lista, dessa posição, era o Tornatore É um jogador clássico e ele não tem imagens dele aqui no YouTube, não encontrei imagens dele Mas o Boateng atualmente jogando no Bayern de Munique é detentor de defesas incríveis E provavelmente, facilmente, pararia Alba Meang Com uma velocidade de 81 e uma explosão de 74 podendo evoluir O Boateng fica em 5º da lista como um dos zagueiros mais poderosos do PES 2019 Mobile E em 4º lugar, Gemerson Atualmente jogando no Mônaco, o Gemerson tem uma velocidade de 85 e uma explosão de 79 Ele tem botes certeiros, é bom na cobertura e é um ótimo zagueiro Poderia, simplesmente, cercar o Alba e fazer estas jogadas aí E em 3º lugar, Sócrates Papastatopoulos Atualmente jogando no Arsenal, Sócrates Papastatopoulos é um dos melhores defensores deste time E também, quiçá, um dos melhores do mundo Com uma incrível velocidade de 86 e explosão de 79 Protagoniza desarmes incríveis, pois também seu poder de reação é impressionante O Sócrates, com certeza, é um dos jogadores que merecem estar nesta lista E em 2º lugar, o Libali Atualmente jogando no Napoli, o Colibali, ou Colibali, como alguns gostam de chamar Tem uma incrível velocidade de 87 e uma explosão 80 Este zagueiro é, com certeza, um dos melhores desarmadores do PES 2019 Mobile Então não é à toa que ele merece estar em 2º lugar na nossa lista Perdendo apenas para o 1º Colibali é um dos melhores zagueiros do game e está aí para provar isso E em 1º lugar César Aspilicueta Nascido em 28 de agosto de 1989 Aspilicueta é espanhol E atualmente atua pelo Chelsea e também pela seleção espanhola Mas, com certeza, pela sua baixa estatura de 1,78m Aspilicueta não poderia ser zagueiro nos tempos atuais E exigem zagueiros muito altos e fortes Tirando o Fábio Cannavarro, que foi um zagueiro de 1,76m Italiano Aspilicueta com certeza não seria um bom zagueiro Mas ele é lateral e é um dos melhores do mundo Com uma incrível velocidade de 86 e explosão 88 sendo mais incrível ainda Aspilicueta ainda consegue evoluir e chegar bem mais longe que isso Ele seria um dos que provavelmente pararia o poderosíssimo Al Bameyang facilmente Com desarmes impressionantes, Aspilicueta com certeza encabeça nossa lista e encabeça bem Ele merece essa posição e é um dos melhores defensores do game Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Então é isso, se você gostou já deixa o seu gostei, deixa o seu like aí Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal E se você tem mais sugestões dos jogadores que você acha que merecem estar nessa lista Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal aqui do lado direito da tela que vai estar aparecendo o logo do canal E no lado esquerdo vídeos anteriores bombando no canal Então é isso galera, vou ficando por aqui Eu fui, até a próxima, valeu demais